Se você estiver no YouTube, nas redes sociais, no Netflix, ou sei lá, está assistindo alguma coisa em francês, a gente também tem alguns recursos que são interessantes. Primeiro, se você conseguir assistir várias vezes. Primeira vez, o que eu consigo entender? Segunda vez, eu consigo entender alguma coisa a mais? Terceira vez, e aí, será que eu consigo entender a mais? Claro que isso vai depender do quão longo é o material que você está consumindo. Você não vai assistir uma hora, três vezes. Mas se for um vídeo de cinco minutos, você pode assistir três vezes. Isso já cria um contato seu com o idioma. E uma coisa legal é você pegar uma caneta, um papel, e anotar. O que eu consigo entender dessa vez? Vez dois, o que eu consigo entender? Tente perceber se você entendeu uma coisinha a mais. Porque se você conseguir entender um detalhe a mais, você já avançou no seu processo de entendimento que o francês falava. Se o vídeo for muito longo, se você estiver assistindo no YouTube, por exemplo, também tem um recurso legal. Você pode ir na rodinha, que tem aquela rodinha de... Eu vou mostrar até. E você vai mudar a velocidade. Não dá pra você mudar pra muito mais devagar. Isso aqui é uma vantagem que você tem com a língua francesa. Com o YouTube pra você aprender idiomas, tá? Aqui eu coloquei um canal francês que eu gosto bastante. Então esse aqui é o Bruton, canal francês. Que eu gosto bastante. Você pode ver aqui. Apertei qualquer vídeo, ó. Apertei o primeiro que apareceu, tá? E aí nesse... Então, ele tá falando meio rápido. O que eu vou fazer? Eu vou apertar nessa rodinha aqui. E aqui, o meu tá em francês. Vitesse de leitura. Velocidade. Você tá vendo que tá normal. Você pode mudar ela pra 0,75. Não dá pra você mudar pra muito menos velocidade. Porque vai ficar deformada a voz. E aí você não vai conseguir entender. Até 0,75. São matéria reciclável. São matéria vivante. São matéria que... Você tá vendo? E aqui, o que é legal desse canal é que as coisas são legendadas. Então você tem um apoio a mais. Você tem o apoio auditivo e o apoio visual. Que isso, inclusive, é um ponto muito legal pra você prestar atenção. Porque ele te facilita e ele faz você estar mais ativo no processo de entendimento do idioma. Então essa é uma das coisas que você pode fazer. Se não tiver a legenda, você pode testar a legenda automática. Mas ela, às vezes, aparece com erros, tá? Você aperta aqui nesse quadradinho aqui do lado. Então nem sempre eu gosto. E aí, já recomendei aqui o Brut. Porque aqui você vai encontrar muitos vídeos. Aqui é sobre esportes. Enfim, tem tudo quanto é assunto que você possa imaginar. É legal que você pegue assuntos que você goste. Tem assuntos de política, de atores e atrizes, de dia a dia, de atualidades. Tudo que você quiser. E você vai sempre ter essas legendas. Como eu disse, nem sempre você vai assistir algo que tenha legenda. Então quando você não tem, você vai focar mais ainda nessas perguntas que eu te passei, né? Pra você conseguir entender. Filmes e séries. De novo, se você não entende nada de francês, tá começando agora, do zero. Você pode sim colocar a legenda em português. Mas eu quero que você tente prestar atenção nos sons, naquilo que é parecido entre francês e português. Então, tenta assistir com um papel e uma caneta do lado, ou um celular, bloco de notas, pra você conseguir anotar pelo menos três palavras que você reconheceu em francês. À medida que isso for ficando mais fácil, você precisa se arriscar um pouquinho. Então você vai precisar colocar as legendas em francês. Você vai ouvir em francês com legenda em francês. De novo, nem sempre as legendas vão corresponder 100% com o que a pessoa está falando. E você já vai começar a perceber isso. Mas, você vai perder algumas coisas no meio. Tá tudo bem, tá tudo certo. Não precisa entender cada palavra. E em seguida, então, legenda em francês, áudio em francês. E em seguida, depois que você já estiver um pouco mais acostumado ou acostumado com isso, você vai tirar o áudio, tirar, desculpa, a legenda em francês, e vai ficar apenas com o áudio em francês. Se tem uma série, um filme que você gosta muito, francês, você pode assistir várias vezes. Isso vai fazer com que você vá entendendo cada vez mais detalhes. Se você pega um assunto completamente diferente, que você nunca tinha tido contato antes, a tendência é que você tenha um desafio maior pra entender aquilo que está sendo dito. Porque o vocabulário é específico daquele campo, daquele tipo de momento. Aliás, até isso me lembrou um ponto importante. Se possível, foque em francês falado hoje em dia. Então, ah, eu coloquei lá Bazar de la Charité, que é uma série francesa no Netflix, que é muito legal, mas ela é uma série de época. Então, as pessoas vão falar de uma forma um pouco diferente de hoje em dia. Dependendo do seu objetivo, está maravilhoso, pode fazer isso. Mas se você está querendo treinar o francês falado hoje em dia, nas ruas, etc., é legal que você coloque uma coisa mais contemporânea. Tudo isso vai mudando, sim, o nosso entendimento do idioma. Como que eu coloco em prática tudo isso que a gente viu? Filmes e séries, já falei aqui do Netflix, do YouTube, Amazon Prime, enfim, você consegue encontrar coisas em francês em muitos lugares e eu te recomendo. Lupin, 10%, Bazar de la Charité, Marseille. Já te falei aqui nome de várias séries em francês. O meu filme preferido, que é Amélie Poulain, então também dá para você assistir. Você pode treinar isso com músicas, apesar de que as músicas deformam um pouco a forma como a gente fala, de fato, as palavras, para caber na estrofe, para caber no ritmo, para caber na melodia. Mas é, sim, um ponto de você começar a se acostumar cada vez mais com os sons da língua francesa. Ouvir podcasts em francês, inclusive tem o meu. Não deixe de assistir, porque às vezes a gente coloca aqui os episódios gravados aqui no YouTube também, quando é entrevista, ou de ouvir. E aí você pode fazer isso no carro, no metrô, em qualquer lugar. E conversas reais. Se você tiver a oportunidade de estar perto de pessoas que estão falando francês, use isso como uma oportunidade de fato. Não desligue a orelha. Uma tendência que a gente tem é parar de ouvir, parar de prestar atenção. Aí é que aquelas perguntas que eu te falei vão te ajudar e muito, porque elas vão fazer você ficar em contato, ficar ativa ou ativo no entendimento do idioma. Lembra, a gente está falando aqui de você se sentir à vontade no francês. É por isso que você tem um engajamento diferente para você abraçar, né? E essas perguntas, elas fazem você ficar prestando atenção de fato no idioma. Obrigado. 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 Obrigado.